Esse projeto não pode ser um projeto único com o objetivo de atender a realidade da União, mas sim dos entes federados também. E foi dentro dessa composição que eu acredito que o texto será hoje entregue à Câmara dos Deputados. As informações que tem é que as reformas serão aplicáveis imediatamente aos estados e municípios, dando alternativas como alíquota extraordinária para aqueles que realmente ganham mais, em forma de fazer justiça aos previdenciários e, ao mesmo tempo, dar condições para que possamos implantar a securitização naquilo que o Estado tem como ativos. Acho que esse é um ponto fundamental. Não adianta nós queremos resolver um processo daqui cinco anos, sendo que os atuais governadores estariam 100% excluídos até de uma condição de governabilidade. O que nós temos que fazer é resolver o problema da Previdência Social, mas dar condições para que os governadores que foram penalizados pela irresponsabilidade do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal tenham condições de governar o Estado e atender a sua população.